Agora, no 5 Mais, você vai conhecer as 5 melhores universidades do mundo. Confira! E o quinto lugar do nosso 5 Mais de hoje vai para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Localizada próxima à cidade de Palo Alto, na Califórnia, a Stanford foi fundada em 1891 pelo empresário Leland Stanford, que decidiu criar uma instituição em memória de seu filho, que morreu aos 16 anos, vítima de febre tifoide. Stanford é considerada uma das universidades mais seletivas dos Estados Unidos, aceitando apenas 7,1% dos candidatos a uma de suas vagas. Grandes empresas como a Cisco, Hewlett-Hackard, Yahoo e Google nasceram pelas mãos de estudantes e pesquisadores dessa universidade, Ocupando a quarta posição, está a Universidade da Califórnia, em Berkeley. A instituição foi criada em 1868 pela fusão entre o College of California, de iniciativa privada, e o Agricultural Mining and Mechanical Arts College, de propriedade pública. Desde então, os alunos, pesquisadores e professores de Berkeley foram responsáveis pela conquista de 66 prêmios Nobel. A Intel e a Apple, empresas de destaque no ramo da informática, surgiram a partir de iniciativas de estudantes da universidade. Entre as conquistas científicas de Berkeley, se destacam a identificação da vitamina E e do vírus da gripe. Em terceiro lugar está a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A segunda universidade mais antiga do Reino Unido foi fundada em 1209 por acadêmicos que se desligaram da Universidade de Oxford, o que alimenta até hoje uma grande rivalidade entre as duas instituições. Nos mais de 800 anos de atuação, Cambridge foi o palco para o desenvolvimento de boa parte da ciência como a conhecemos hoje. Os destaques das conquistas de Cambridge vão para os avanços na física moderna por Isaac Newton, a teoria da evolução por Charles Darwin e a descoberta da estrutura do DNA por Francis Crick e James Watson. Na segunda posição está o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Localizado na cidade de Cambridge, no estado norte-americano de Massachusetts, o Instituto foi fundado em 1861 em resposta à crescente industrialização dos Estados Unidos. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts se destaca por ser o principal responsável pelos avanços científicos na construção de radares e nas áreas de robótica e inteligência artificial. Entre as personalidades que estudaram no MIT estão o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E o primeiro lugar de nossos cinco mais de hoje vai para a Universidade de Harvard. Harvard é a instituição acadêmica mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1636, a instituição leva o nome de John Harvard, pastor calvinista inglês, que realizou uma grande doação para a construção da universidade. Assim como o MIT, Harvard está localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts. John Kennedy, Barack Obama e outros seis presidentes norte-americanos estudaram em Harvard. 75 prêmios Nobel passaram pela universidade, que é conhecida pelo seu rigoroso processo de seleção, e também pelo apoio financeiro dado a estudantes sem condições de arcar com os gastos de seus cursos. Isso se deve principalmente a doações de ex-alunos como Bill Gates, que abandonou a faculdade no primeiro ano para fundar a Microsoft, e Jorge Paulo Leman, que graduou em economia nos anos 60 e hoje é um dos principais acionistas da Ambev. E hoje é um dos principais acionistas da Ambev.